Olá a você que acompanha o 3 Quartos Sago, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E esse vídeo tá saindo bem no final do mês, era pra sair mais cedo, mas eu fiz antes, por ele razões, tô fazendo agora Que é um vídeo comentando a respeito do Outubro Rosa, só que eu não vou trazer números, eu não vou trazer perspectiva Não adianta eu falar do risco do câncer, porque todo mundo sabe do risco do câncer de mama, já tem vários canais, vários canais de TV inclusive falando disso Eu vou falar da minha perspectiva do que eu vejo ao meu redor, tá? É engraçado na minha cabeça que tenha tantas mulheres que não façam mamografia, porque pelo menos aqui na minha família as mulheres se cuidam bem mais que os homens, tá? Porque eu sempre desde pequeno entendi que o ginecologista é o amigo da mulher, certo? É o médico que a mulher vai lá pra ver se tá tudo bem com ela, tem que ir todo ano, tem que fazer os exames todo ano Pelo menos essa é a impressão que eu tenho relacionada às mulheres da minha família Você sempre escuta falando, ou quando é pequeno as mulheres não se importam com criança perto E ficam falando que foram do ginecologista, fizeram tal exame e tudo mais Então desde pequeno tem essa impressão de que todo ano mães, tias, avó, tá indo no ginecologista e tá fazendo regularmente seus exames Então na minha cabeça ter tantas mulheres que não fazem a mamografia é uma coisa estranha Não que eu não acredite, não é isso É estranho porque eu sempre, na minha família, no meu convívio aqui, não foi bem assim Eu entendo que também deve ser constrangedor pras mulheres, porque, lógico, geralmente as ginecologistas são homens O que é bem estranho na minha cabeça, eu acho que deviam ter mais mulheres ginecologistas do que homens ginecologistas Não sei porque as mulheres não querem ser ginecologistas, tem menos mulheres ginecologistas, eu não entendo isso E tem, rola aquele constrangimento, tem que mostrar os seios pro médico, mostrar a vagina pro médico Eu entendo que role esse constrangimento, eu não duvido, aliás Mas na minha cabeça o ginecologista tava um pouco acima disso, entende? As mulheres não tinham tanto problema com o ginecologista E eu venho percebendo também agora, não é bem assim Quando eu era pequeno eu achava que, não, ginecologista não se tem vergonha do ginecologista Mas parece que eu venho percebendo agora, de um tempo pra cá, que rola isso também com o ginecologista Algo que é natural, algo que é normal E o que eu escuto também, que fazer a mumbografia não é um exame, apesar de não ser doloído, não é tão confortável assim Porque a mulher tem que espremer os seios naquela máquina e tudo mais Então rola aí uns probleminhas, rola um certo constrangimento, um certo desconforto Que eu nunca imaginei na minha cabeça E aí vem também esse constrangimento, justamente dessa falta na minha visão No que eu percebo de ginecologista mulheres Porque eu acredito, se as mulheres passassem com ginecologistas mulheres Esse tipo de situação aconteceria com um grau menor Ou aconteceria menos Eu acredito que o autoexame realmente não é tão feito assim, as mulheres não fazem tanto Na minha cabeça isso também Então isso tem que ser mais divulgado, tem que ser mais ensinado Os médicos tem que falar mais disso Porque é o primeiro ponto, é a primeira percepção de algum problema As mulheres tem que fazer sim, eu não vejo problemas Mas é lógico que eu estou falando isso como um homem Não estou falando isso como uma mulher Então eu não sei quais as dificuldades que uma mulher pode encontrar E eu acredito que seja vergonha, grande dificuldade Que as mulheres enfrentem com elas mesmas E com o médico também Mas eu também acho que vale a pena as mães ensinarem suas filhas, mulheres Que o ginecologista é um amigo que tem que levar desde cedo O ginecologista, claro, não é nem se acostumar com isso Porque o ginecologista, como eu já disse, é um amigo da mulher Então ele tem uma relação interessante ali De conselheiro a respeito do corpo da mulher É isso aqui, não tem muito o que falar Porque já tem muito canal falando dados Não preciso falar dados Então se você é mulher e acompanha o 3 Quartos Cegos Procura um médico Se um médico homem te constrange, procura uma médica Apesar de ser mais difícil de achar Procura uma médica Ok? Não deixa de se cuidar E começa desde cedo Não espera os 40 anos Vai se acostumando Porque o ginecologista é pra ser teu amigo Ok? Porque ele é o cara Ou a cara Ou a mulher Que entende do seu corpo E vai poder te dizer tudo certinho Como lidar com as peculiaridades do corpo feminino Ok? Deixe seus comentários aí na descrição Deixe seu joinha Ative o sininho das notificações Muito obrigado E falou Tchau 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 Tchau